Salve, meus belezas, sejam bem-vindos ao canal, te trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Star Wars, entenda a história dos filmes, parte 3. E sim, eu demorei para um caramba para trazer essa parte dessa saga, ainda acho que são... Não sei se são 4 partes, são 5 partes. Essa é a terceira, estarei vivendo com vocês naquele mês que eu me disse sempre pra vocês verem minhas reações. Peço desculpa pela demora, devido também a esse vídeo ser um pouquinho longo, então eu tava dando mais prioridade a vídeos mais curtos pra conseguir trazer vídeos pra vocês. E também devido às correrias que você já sabe, né? Vida de adulto é assim mesmo. Ou não sabe, né? Que de repente vocês ainda não são adultos, sei lá. Mas só bora acompanhar aqui pra ver como é que vai ser essa parada que eles estarão falando, né? Melhor dizendo, eu cheguei a ver com vocês na Twitch. Eu acho que o único que eu não vi foi o do Han Solo e... Pelo que eu vi ali, não faz nem sentido, talvez ouviu, então... Sei lá, não vou perder meu tempo com aquele dali não, na moral. Só bora acompanhar esse daqui, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está ali, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora pra o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, a... ALEXANDRE MARIA Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuiz. Depois de falar sobre vários filmes de Star Wars, chegou na hora de a gente falar da Nata, dos filmes que começaram essa saga maravilhosa. Os clássicos! Se você não assistiu aos vídeos anteriores, clica no cartãozinho aqui em cima. Mas se você acompanha tudo direitinho, bonitinho, como manda a regra do Piuizero, então aquieta a sua periquitinha aí. Já deixa o like no vídeo, que deu muito trabalho pra fazer. E bora continuar a saga Star Wars aqui no Piuiz. Que o like esteja com você. Não, que o like esteja conosco. Realmente, faz mais sentido estar com vocês. É verdade. Antes de a gente falar do próximo filme, vamos falar mais ou menos como é que era esse cara que criou Star Wars, o George Lucas. Porque nos anos 70, ele tava começando a carreira dele, ele era um cara promissor. Todo mundo olhava pra ele e falava, esse cara vai dar bom, ele vai fazer filme top. E cara, ele lançou um tal de THX 1138, que era um filme cabeçudo, que mexia com tecnologia. Cabeçudo. Era passando parada inovadora, mas fracassou. Só porque os caras tudo é careca, bicho. Passou na bilheteria. Vendo que THX 1138 deu ruim, um amigo do George Lucas, um tal de Francis Ford Coppola, ou Coppola, como as pessoas agora querem falar, né? Coppola. Não, Coppola, sempre Coppola. E Largar Mão de ser besta. Ele chegou e falou assim, ô Jorginho, cara, eu vi que você fez um filme meio cabeçudo, mas pô, não é muito popular, né? Quem sabe você não faz alguma coisa mais pro povão. E aí o George Lucas falou assim, ah, vou tentar, vamos dali, vamos dali. E foi assim que ele lançou, pouco tempo depois, American Graffiti, conhecido aqui no Brasil como Loucuras de Verão. Um filme que custou menos de um milhão de dólares e faturou mais de 140 milhões, recebeu cinco indicações ao Oscar, incluindo melhor filme e melhor diretor pro George Lucas. Caralho, mano. Pô, esse filme eu não lembro se eu já vi ou não, na moral. Vou até pesquisar depois, né? Caralho, mano. Ele virou a galinha dos ovos de ouro e todo mundo tava a fim de saber qual que ia ser o próximo projeto dele. Afinal, cara, ele pegou um milhão e transformou nessa grana toda. Então ele é muito bom. Coisa pra caraca, mané. Só que, velho, ele chegou com uma ideia de... É tipo você pegar um real e transformar em 140 reais. Pra quem não tem dinheiro, tá ligado? Aqui, o dali é bom, tá ligado? Imagina um milhão, menos de um milhão, fazer 140 milhões, cara. Caraca, bicho. Tal Wars. Uau. Deixa pra você falar assim, cara, o filme espacial, meio Flash Gordon. Que coisa é essa? Isso aqui não vai dar certo. Ninguém botava a fé no projeto, todo mundo falava que ia ser um fracasso. E nessa época, ninguém acreditava nem em filmes que envolviam ficção científica. Todo mundo falava que esse tipo de filme não dava dinheiro. Então o George Lucas tomou um milhão de nãos, incluindo da Disney. Não! Até que a ideia chegou no Alan Ladd Jr., da Fox, que acreditou nesse projeto. Quer dizer, não no projeto, ele acreditou no George Lucas. Porque ele também achava que Star Wars era um negócio meio xoxo, entendeu? E o George Lucas, vendo que ninguém acreditava em nada, contratou um artista chamado Ralph McQuarrie... Gênio. Pra poder fazer algumas ilustrações sobre aquele universo que ele tava tentando demonstrar. Porque, cara, o que que é essa maluquice que o George Lucas tá inventando? Então ele contratou esse cara. É muito abstrato, as pessoas não conseguiam entender o que que era isso que ele tava falando. Exatamente, e esse cara chegou ali pra conseguir concretizar a parada pro George Lucas apresentar junto com o roteiro. E conseguir, assim, mais verba pro seu orçamento. Que ficou em 8 milhões e meio de dólares. Uou. Inovador, mano. Com o roteiro e direção de George Lucas, Star Wars foi lançado. E depois ele virou Star Wars, episódio 4, Uma Nova Esperança, pra poder encaixar. Mas, cara, originalmente era só Star Wars. Você entendeu, velho? O filme foi lançado em 1977 e começa imediatamente após o final de Rogue One. Aqui, quando Darth Vader chega na rebelião, quando ele chega na Leia, ela percebe que vai da merda. E pouco tempo antes, ela consegue botar os planos da Estrela da Morte e um pedido de socorro na memória do R2-D2. Então, esse androidezinho, junto com outro androide falante, o C-3PO, pegam uma nave de escape e vão até Tatooine pra buscar a ajuda de Obi-Wan Kenobi. Ih, rapaz, o brabo. No local, eles são pegos pelos Jawa, que é um povo saqueador. E daí eles pegam essas peças e vendem pra galera. E eles vendem, cara, pros pais do Luke. Na verdade, não são os pais, são os tios dele. Porque lembra que o Luke foi deixado no Tatooine, os tios dele cuidaram. E, cara, eles vão lá comprar um robozinho pra poder conversar com as máquinas da fazenda. E daí, eles estão trocando uma ideia lá. E daqui a pouco, velho, o R2-D2 tem aquela missão dentro dele. Então, ele não quer ficar lá cultivando umidade. Ele quer fazer a missão dele. Ele pega e sai vazado. Então, eu vou dar o fora daqui, tá ligado? O que o Luke faz? Vai atrás. Vai lá com o meu mentigo, mano. E quando ele chega lá, cara, o R2-D2 está sendo atacado pelo povo da areia. E daí, o Luke leva a paulada na cara, desmaia. E chega o Obi-Wan Kenobi. Começa a conversar com ele. O velho ótimo. E fala, ó, meu, essa teta aqui que o R2 está falando, nós temos que ir lá fazer. Porque tu faz parte disso. Tu é um cara habilidoso. Vamos lá. E daí, o que o Luke fala pra ele? Ah, vamos marcar. Beleza, vamos marcar alguma coisa, então. Mas logo depois, o Luke volta pra casa, encontra seus tios carbonizados. E aí, ele decide assim, ah, cara, acho que é melhor eu ir. Eu não tenho muito o que fazer. Cara, ele vê os tios dele carvão. E esse louco não dá um chorinho, velho. Tá, mas é que eu quero falar uma coisa aqui. Porque essa galera atuando nesse filme é muito ruim, cara. É muito ruim. É, é das melhores mesmo, não. Não é muito ruim. A Carrie Fisher é muito ruim. Não, nesse primeiro filme é ruim, cara. E o George Lucas... Tá, mas espera aí. É que tu fala assim, muito ruim. Ah, não, não, não. É que é púsculo. Pesado, pesado, pesado. Muito ruim é pesado. Não são bons. Dá pra melhor. É, porque assim, o que acontece? O ator que vocês vão ver depois, o Han Solo, é o Harrison Ford. Sim. E, cara, ele é muito melhor que o resto da galera. Então, ele destoa bastante. Então, quando estão contracenando, tu percebe que tem um cara que é muito bom ator e mais galera que é mediana, entendeu? Ele volta pro Obi-Wan e fala assim, lembra aquele negócio que eu falei de nós marcar? Então, vamos lá, né? Porque agora eu tô meio que sem tio, não tenho de morar. Então, nós temos que sair daqui. E daí eles vão pra aldeira. Só que eles não têm uma nave, velho. Eles precisam de uma nave e eles precisam de um piloto. O Luke fala que ele é um bom piloto, mas um bom piloto tem que ter nave e ele não tem. Então, eles vão ter Mos Eisens, que é uma região ali do Tatooine. Ele chega lá e é aquele bar bizarro de Star Wars, que tem um monte de ET. E aí, o cara vê um pouco da habilidade, Jorge Lucas, de querer a raça, né? Porque tem bicho de tudo que é jeito ali. E lá a gente encontra, velho, o Han Solo, que diz ser o melhor piloto da galáxia. Mas não é. Porque o melhor piloto da galáxia é o Barrichello. Rubens Barrichello do Brasil! E daí, o Obi-Wan fala assim, vamos lá pra Alderaan? E o Harrison Ford fala, pode deixar comigo. A gente vê como ele é malandroves, como ele é um personagem bom. E, cara, a gente já começa a gostar dele, né? A gente se apaixona pelo cara. E daí ele fala assim, ó, me encontra lá na doca que eu já vou. E daí aparece um tal de Greedo, que é um caçador de recompensa. Vale lembrar que o Han Solo é um malandro. E o malandro se dá nós, às vezes. Então, ele tá devendo dinheiro pra um tal de Jabba, que é um cara importantão lá em Tatooine. Então, ele fala assim, ó, já encontro você... É só uma merda com boca e olhos. Aparece esse Greedo pra matar ele. No filme original, o que acontece? O Harrison Ford percebe que vai morrer, puxa a pistola e mata o Greedo. Mas que no passar dos anos, o George Lucas começou a mudar algumas coisas. E daí ele fez, sei lá, o Harrison Ford tirar depois que o Greedo. Pra dar a entender que ele tava só se defendendo, entendeu? Esses filmes, eles estão cheios de alterações. Se você for assistir hoje, o primeiro Star Wars de 1977, ele vai ter um monte de cenas de CGI. Porque o George Lucas, com o passar dos anos, ele foi alterando os filmes. Acrescentando coisas, mudando, mudando, mudando. Ele nunca tá satisfeito, cara. E sempre com aquela cara de choro que o George Lucas tem. Por que ele tá sempre triste, cara? Tô triste, não tô feliz. Enquanto essa galera se arrumava pra ir até Alderaan, o Império, querendo meter medo na Leia, desejou mostrar o quão poderosa era a Estrela da Morte. Então, eles destruíram Alderaan. E aí, quando o pessoal chega lá, não tinha Alderaan nenhum. Tem a Estrela da Morte, uma estação espacial gigante. Eles são atraídos pra dentro dela. E lá dentro, a galera se divide. Fica assim, o time dos jovens e o time dos velhos. No time dos jovens, tem o Han, tem o... Tem todo mundo menos o Obi-Wan. Tem todo mundo menos o Obi-Wan. E é essa galera que se disfarça de Stormtrooper e consegue resgatar a Leia. Enquanto isso, o nosso querido Obi-Wan, ele faz uma missão mais... Time dos velhos, Obi-Wan. Isso, time dos velhos. O Obi-Wan tem uma missão muito específica. Ele tem que ir lá e desligar o raio trator, que é um bagulho que puxa as naves pra Estrela da Morte. Então ele vai desligar isso, daí o povo consegue sair vazado daquela estação maldita. Mas cara, no meio dessa missão dele, o Darth Vader começa a sentir a presença do antigo mestre dele. Ele fala, cara, meu mestre tá aqui. Então eu vou ter que ir lá encontrar ele pra dar-lhe um pau nesse louco. Porque eu vou te morrer na porrada. E cara, ele encontra o louco e dá um pau. Velho, ele bate no Obi-Wan de vassoura. Essa briga é vergonhosa. É muito ruim, né? Hoje em dia a gente tem um parâmetro do que é uma batalha legal de lightsaber. Ah, mano, na moral, quando eu vi isso daí pela primeira vez, eu tive a mesma impressão. Mano, os caras tão brincando. Eles não tão lutando. Tá parecendo eu e meu irmão quando eu era pequeno, que pegava o cabo de vassoura e ficava pensando que tava lutando assim um contra o outro de espada e tal, tá ligado? Tipo o Jedi ou alguma coisa assim. Eu não lembro se a gente chegou a pensar nisso na época que eu não lembro de ter visto Star Wars quando eu era pequeno, tá ligado? Mas alguma luta de desenho que a gente tenha visto, sei lá, de anime, talvez, eu não sei. Ficou parecendo eu e meu irmão quando eu era pequeno, mano. Caraca, que merda, mano, isso aí, cara. Essa coreografia ficou ridícula, na moral, mano. Mas naquela época não, então eles não sabiam muito bem como fazer. Então é tipo, o Alec Guinness, que era um ator clássico, que fazia um monte de coisa que ele só tinha que falar, tendo que lutar. E ele não conseguia, ele ficava batendo pau no velho aqui. E essa briga é horrível. Que coisa horrorosa! Não, mas essa briga tem vários fatores que fizeram ela ser tão ruim assim, né? Muito ruim, muito ruim. Tipo assim, primeiro, o George Lucas não é um bom diretor de atores. Os caras dizem que ele, cara, ele não tinha contato nenhum com os atores, ele não conversava, ele não fazia nada. As orientações dele geralmente eram tipo assim, meu, faz mais rápido. Ah, mais intenso. Eram umas paradas assim, tá ligado? Ele não tinha, não conseguia dirigir os caras. E essa galera toda tava de pouca voia também. O Alec Guinness já zoou um monte, ele tava se sentindo envergonhado por estar fazendo aquele papel. Tipo, ele mandou várias cartas. Tem uma carta que ele fala assim, mano, eu tava gravando um filme e daqui a pouco apareceu um anão. É um cara gente fina, mas é um anão. Cara, ele não tava feliz fazendo aquilo. O Harrison Ford chegou a falar que tipo, o George Lucas, ele podia escrever aqueles diálogos lá que os personagens tinham que falar. Mas ele nunca teria coragem de ele mesmo falar os diálogos, porque eram muito ruins. Então a galera tava toda de pouca voia, sabe? Enfim, eu não sei, cara. O único cara animado era o Luke Skywalker. O Mark Hamill tava felizasso e tal, mas cara, isso não importa. Não importa. Para de criticar Star Wars. Ó, pra você que não gosta de Star Wars, importa. Porque esse filme aqui, sério, começando a assistir por isso. Cara, na boa, tem uma teoria. Ou você assiste esse filme quando você é criança e aí você se apaixona por esse universo. Ou se você assistir depois de adulto, não rola. Não rola, cara. Não, não rola. Esse primeiro aí, realmente, as atuações não são muito boas mesmo, não. Mas agora essa luta de espada aí, cruz credo, meu irmão, é pior que eu já vi, na moral, mano. É legal, tá? Nossa. Tá, tá. A batalha é muito ruim. Então se você quer ter uma visão melhor de como poderia ser essa batalha, se fosse hoje em dia, cara, tem um vídeo, fan-filme que os caras fizeram, que é simplesmente maravilhoso. Eu, na minha cabeça, eu exclui que a batalha é daquele jeito que a gente acabou de falar, e a batalha agora é igual esse vídeo aqui. Maneiro, maneiro. Aí, aí. É isso, maneiro. Porra. Sangue no zóio, meu irmão. Caraca. É isso, maneiro. Porra. E a gente vai deixar o link aqui na descrição pra você também assistir. Maneiro, maneiro, maneiro. Enquanto os velhos batem vassoura, o time do jovem chega onde é que tá me lendo o Falcon pra sair dali vazando. Só que, cara, quando eles chegam lá, o que que eles vê? Eles vê os velhos batendo vassoura. E daí o Luke fica, meu Deus do céu, por que que o Ben Canobby tá fazendo isso? Ele fica estático. E quando o Ben Canobby percebe que o Luke tá vendo aquilo, ele se deixa ser atingido pelo Darth Vader e morre. E morreu. Ou desapareceu. Sabendo disso, o Luke fica enfurecido, começa a atirar, eles conseguem fugir de lá de algum jeito. Nossa, você é genio, mano. E aí tu pensa assim, nossa, por que que o Império deixou eles escapar? Porque eles têm um plano muito maléfico, eles querem saber onde é que tá a base dos rebeldes, que é a principal ameaça ao Império. Então eles deixam ele vazar, porque eles sabem, ó, a Nóia vai pousar no planeta, depois a gente vai lá com a Estrela da Morte e explode o planeta. Acabou. Mata todo o amor. Chegando lá, os rebeldes pegam aquele plano que a gente viu em Rogue One, eles começam a estudar aquilo, como que eles podem destruir a Estrela da Morte, eles montam uma grande equipe e saem em direção à batalha. A primeira grande batalha espacial de Star Wars. É, só que o Han Solo não vai junto, cara. O Han Solo, o que que ele quer? Dinheiro. E eles não estão fazendo dinheiro pra ele, então eles saem vazar. Suaquila. E essa batalha é intensa, porque ela tem dois fatores. O primeiro fator é a Estrela da Morte é muito potente, tem que destruir essa desgraça. E o segundo fator é o seguinte, cara, a Estrela da Morte pode destruir Yavin, que é a base dos rebeldes. Então é muito emergencial. A Nabi tá chegando lá e eles podem explodir tudo. Essa batalha aqui é muito importante, cara. Porque assim, ó, o George Lucas, quando ele tava fazendo o filme, ele descobriu que a Fox tinha dissolvido a área dela de efeitos visuais, entendeu? Então ele pensou, putz, mas o meu filme vai exigir muito isso. Então ele fundou a Industrial Lighting Magic, que até hoje é a maior, a mais reconhecível empresa de efeitos visuais do mundo, cara. E os caras inventaram várias novas tecnologias pra poder fazer essas batalhas de uma maneira que a nave parecesse estar em movimento, que ela parecesse estar, tá ligado? Isso é em 1977. Não tinha nada. E os caras fizeram tudo isso, velho. Mas, cara, se tu pegar o make-up do filme e tu vê ele pegando várias cenas de filme de guerra dos anos 40, anos 50, pra conseguir fazer a cena o mais legal possível, entendeu? Tem gente que gosta. Eu adoro. Eu não gosto. Eu adoro. Eu não gosto. Morre. Todos os rebeldes começam a morrer e fica só o Luke pra destruir a Estrela da Morte. Então ele entra com a navezinha lá naquele valinho e vai indo, meu Deus do céu, ele vai destruir a parada. E, cara, aparece o Darth Vader pra matar o próprio filho, pra parar, porque ele percebe que o moleque é capeta. Ele vai destruir aquela parada. E daí quando a gente fala assim, putz, o Darth Vader vai destruir a nave do Luke, aparece o Han Solo. Aquele cara, o mercenário, ele tinha um coração, velho, por baixo. A redenção dele. A redenção dele. Ele salva o Luke, o Luke destrói a Estrela da Morte, cara. E, bom. Cara, isso aí foi épico, na moral. Os rebeldes ganham. E todo mundo comemora, todo mundo fica feliz. O Darth Vader bate na vizinha dele, sai vazado, pra ele poder aparecer no próximo filme. E, cara, todo mundo comemora aquela cena de felicidade. Só que, cara, as pessoas sentem felicidade. Eu sinto ódio. Porque o Luke ganhou medalha, o Han Solo ganhou medalha, por que que o Chewbacca não ganhou medalha? Cadê a minha? Preconceito. E você que acompanha a saga aqui no Piu e sabe que a gente coloca a timeline embaixo. E a gente tá colocando 19 BBY, 10 BBY, e você não sabe o que que é isso, e agora eu vou explicar. Porque BBY é Before Battle of Aven. Battle of Aven é essa batalha que teve em Aven, o planeta lá dos rebeldes, a Estela da Morte querendo destruir. E esse é o grande evento de Star Wars. Então eles definem tudo o que aconteceu antes e depois disso. É tipo, antes e depois de Jesus, entendeu? E Aven é Jesus. É as árvores samunosas. Samunosas. Star Wars foi um meteoro da paixão. As pessoas amaram, a crítica amou. Tipo, as pessoas faziam volta nas ruas, assim, pra poder ver o filme. Foi um blockbuster animal. Esse filme gerou 775 milhões milhões de dólares. E ele fala assim, quanto o George Lucas ganhou? 150 mil dólares. Pobre. Ah, e daí você pensa, isso é pouco, isso é pouco. Não, cara, aqui tá a grande sacada da vida do George Lucas. Ele ia receber 500 mil dólares por esse filme. Ou seja, tinha um aumento de 350 mil ali. E ele falou assim, não, cara, eu não quero que o meu salário seja um empecilho pra produção. Vamos fazer assim, me paga 150 e me dá os direitos de fazer uma continuação, caso exista, e os direitos de merchandising. Ou seja, se a gente fizer camiseta, brinquedo e tudo mais, entendeu? Isso aí é tudo meu. É minha grana, entendeu? E isso aqui, velho? Você pode falar assim, ah, ele vendeu alguns brinquedinhos aqui, alguns brinquedinhos ali. Não, cara, ele não vendeu pouca coisa, ele vendeu muito brinquedo. Muito, muito, As pessoas, sabe o sistema de pré-order que existe hoje em dia? De tu comprar um boneco, comprar o direito de ter o boneco, e daí, uma certa data tu ganha? Cara, foi inventado com Star Wars. É, pré-venda, os caras compravam a caixa do brinquedo pra receber o brinquedo depois, porque eles não davam conta de produzir o suficiente. Só entre 1977 e 1978, os caras faturaram mais de 100 milhões de dólares em brinquedos. Só brinquedos, a gente já tá falando de torradeira, a gente já tá falando de camiseta, só brinquedo, cara. Em 2012, estimava-se que Star Wars já tinha faturado mais de 20 bilhões de dólares com merchandising, tá ligado? É muita grana, é muito mais do que todos os filmes juntos geraram. E daí você vem me falar que, ah, o George Lucas é um merda, meu, ele é muito ruim, você quer? Cara, olha o que esse louco fez, se ele não é tão bom diretor, tu pode criticar os aspectos, os textos dele, tu pode falar, mas dizer que ele é um merda, pelo amor de Deus, né? Não, não, Essa atitude do George Lucas. Não, o cara no mínimo foi empreendedor, o cara ficou só com 150, não, deixa eu ficar com merchandising, só isso que eu quero, talvez pra vocês não vai ser muito bom, não, sabe? De repente nem vai vender muito, dá só 105 reais pro pai aqui, e o direito aí do bagulho, e poder vender as camisetas, os brinquedinhos, e você ficou com o restante, tá? Pode ficar com os outros 700, não sei quantos milhões pra vocês, não tem problema. E o cara tá pegando mais de 20 bilhões hoje, o cara é brabo, na moral, Lucas mudou, cara, Star Wars mudou a maneira como se fazia cinema, a partir daqui, os caras começaram a focar em audiências mais jovens, começaram a investir em divulgação de massa pros filmes, pra tentar realmente criar esses grandes, essas coisas gigantescas de bilheteria, entendeu? E depois de Star Wars, o lance dos direitos de merchandising, cara, isso aqui ficou muito valorizado. Assim, aí o pessoal entendeu que tipo, ah, peraí, eu posso fazer esse filme e faturar muito mais do que 20 milhões de dólares? Nem? George Lucas já tinha uma história gigantesca pra Star Wars na cabeça dele, mas ele precisou cortar, porque lá no primeiro filme, ele tinha muita ideia e pouca grana. Pobre! Só que agora, no segundo, ele tava com o bolso cheio, e aí sabe o que ele fez, cara? Ele decidiu financiar por conta própria o filme. Ele era um cara que não queria que ninguém mandasse nada, entendeu? Ele quis ser patrão e não peão. E assim surgiu Star Wars, episódio 5, O Império Contra-Ataca. E na época, todo mundo ficou assim, cara, como assim? Que loucura é essa? É porque o George Lucas, cara, já tinha na cabeça toda a história que ele queria contar e tal, e, cara, ele é um cara louco na cabeça. Ele colocou aqui e deu. Ele que manda. Lançado em 1980, dessa vez com o George Lucas patrão. Ele tinha o Irving Kershner dirigindo o filme, que é um ex-professor dele, e ele teve dois roteiristas, a Leaf Brackett, que fez a primeira versão do roteiro, que não agradou o George Lucas, e o segundo foi o Lawrence Kasdan, que tinha feito com ele o primeiro Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida, e foi chamado pra roteirizar aqui. Ou seja, ele só mandava, entendeu? Império Contra-Ataca se passa 3 anos após Uma Nova Esperança, e aqui a gente vê que o Império tá fumeta. Começa a causar rebelde de tudo que é lugar, os caras tem que se esconder, e eles ficam em planetas tipo o Rolf, que é um planeta congelado. Lá é muito gelado, muito frio, velho. Mais frio do que Gramado. Não tanto. Mas é bem frio. Não neva em Gramado. Se você vai vir pra Gramado achando que vai encontrar neve, não vai. É, cara, a prefeitura mente há muitos anos tentando chamar turista pra cá, e não neva nunca. Vocês estão de brincadeira. E é justamente ali que acontece uma batalha épica, velho. Porque olha o que acontece, o Império se liga que tem alguém naquele planeta lá, que eles mandam uns droids lá pra fazer a, tipo, a varredura e tal, e descobre que tem treta lá. Só que enquanto isso, o Luke tá lá com o seu Town Town, passeando no planeta e tal, e daqui a pouco, velho, vem um Mampa, que é tipo um pé grande Star Wars, dá um tapão na cara do Luke, e velho, aí ele é capurado pelo bicho. Logo depois de ser atacado, o Luke é resgatado pelo Han Solo. Mas, antes disso, ele tem uma visão de Obi-Wan Kenobi, falando pra ele o seguinte, meu amigo, vai até um tal de planeta da Gová, e encontra um cidadão chamado Yoda. Ele foi o meu mestre, ele é pica. Ele fala exatamente assim, meh. Yoda. Ele foi o meu mestre, ele é pica. Depois de ser resgatado pelo Han Solo, o Luke é levado até a base rebelde, e lá eles trocam uma ideia, ele ganha um beijinho da Leia, e daí é aquela coisinha, tudo de boa, todo mundo feliz, até que aquele droide imperial, velho, percebe que lá tem os rebeldes nesse planeta, e manda uma tropa gigantesca. E aqui, velho, a gente vê novas naves, novos robôs, aqueles imperial que andam, assim, ó, o Pearl Walker, que eles vão caminhando. Cara, é uma batalha muito foda. Só bravo, só bravo. E eu acho animal. O Leia vai falar aqui, ai, eu não gosto da navezinha amarrando a perna do robô. É, isso daí, essa parte aí, eu achei meio Tom e Jerry, mano, na moral. Tom e Jerry, perna longa. Eu gosto. Aquele outro, do coiote lá, do, do, caraca, o que faz BB, esquecendo dele agora, caraca, ficou parecendo, ficou parecendo esse desanimado, essa parte aí, tá ligado? Eu acho legal, respeita. Respeita. Não, eu acho legal isso aí, na verdade. Essa batalha aqui, ela é assim, tipo, cara, existe uma diferença absurda entre o primeiro filme, que é o quarto, e esse aqui, cara, mas é muito grande, porque o Irving Kershner, ele é um diretor muito melhor que o George Lucas, velho. Mas assim, existe um abismo entre os dois. Não é à toa que ele era professor do cara, então a batalha aqui é melhor. Aprendeu nada então, né? Sim, eu não acho tão legal, mas é foda pra caralho, revolução de efeito especial, os caras mudando cada vez mais. Cara, tu tem que pensar que esse filme foi gravado há 40 anos atrás. Então, tipo, hoje em dia, claro que tu vai perceber coisas que não estão tão boas, mas, cara, na época foi foda, e é emocionante ver essa batalha aqui. E depois dessa treta toda, explosão, o Luke pega, entra na vizinha dele e sai vazado. Vai pra onde? Da Golba, porque ele vai ouvir o Obi-Wan. Enquanto a Millennium Falcon junto com o Han Solo, C3PO e a Leia, cara, e o Chewbacca, a gente esquece eles hoje, né? Mas tem que falar dele. Coitado Chewbacca. Ele sai vazado tentando fugir do Império. De Millennium Falcon, essa galera chega até o sistema Bisping, onde eles encontram. Ah, peraí, pra esquecer a parte que eles entram no Asteroid, e daí tem a trilha sonora, a Asteroid Field, que é a melhor trilha sonora do Star Wars. Ó, se você não gosta do Star Wars, você precisa concordar comigo. O George Lucas, ele adora botar aventuras, sidequests, assim, o cara, ele tá indo pra um lugar, mas aí no meio do caminho ele tropeça, e daí depois que ele tropeça, ele bate a cara, daí ele tem que botar um band-aid. Daí, assim, meu, eles passaram por um planeta, que na verdade não era um planeta, era um monstro, e chegaram até Bisping, onde tá o Lando Calvice. Ah, tá, e daí tu, peraí, tu quer falar mal, mas tu nem sabe que era um Asteroid, daí tu confunde um planeta com um Asteroid. Tá, porque, assim, o Léo, ele não gosta, claramente, e o Miguel, ele adora, tá ligado? Então fica maneiro esse, esse embaixo, porque fica parecendo que tem ali os que são fãs e aqueles que não curtiram muito, tá ligado? Então é maneiro ver essa parada, essa interação dos dois, mano, tá muito engraçado. Vem uma meia gigante de dentro do Asteroid e pega a nevezinha, mas não consegue pegar, mas é uma meia. Aham. Olha a meia, mano. Chegando em Bisping, o pessoal se encontra com o Lando, são recebidos com beijos. Abraços, carícias, muita amizade, muita alegria. Mas, na verdade, Bisping havia sido tomada pelo Império. E o Lando, sabendo que o Darth Vader tava atrás daquela galera, ele traiu todo mundo. Ele dedurou todo mundo pro Darth Vader em troca de ter o controle da cidade dele. A trairagem, eu. E, cara, nesse momento, a gente vê o Darth Vader segurando o tiro. Estilo Matrix, mano, ó. E ele segura os tiros na mão, velho. Aqui ele tá muito mais foda. Lá no primeiro filme, ele era tipo um cachorrinho do Tarkin. O Tarkin mandava nele e ele aceitava. Cara, era até, tipo assim, o personagem não era tão fodão como a gente teve e a visão que a gente tem hoje em dia. Porque no Império contra-ataca que ele se transforma. Aqui ele mata o próprio exército e ele chega nos oficiais e fala assim, vocês fizeram merda. Daí ele fala, não, não, fiz merda? Fizeram merda sim. E mata os caras. E daí, cara, aqui foi introduzido a trilha sonora do Império. Aquela trilha sonora clássica nesse filme. E além do Darth Vader, a gente também vê o Darth Sidious, velho. Aqui o Imperador tá mais poderoso que nunca porque ele manda em tudo, velho. Ele é o chefão da porra toda. E quando ele tá trocando ideia com o Darth Vader, ele comenta assim, ó, ó, esse moleque aí, ó, que destruiu o Céu da Morte, ele é bom, hein? Esse moleque é bom. Darth Vader fala assim, cara, se ele vier pro nosso lado, a gente vai ganhar um aliado poderoso. Então o Darth Sidious passa a missão pro Darth Vader. Vai lá, pega esse moleque, traz pra mim que eu vou ensinar ele a ficar pica. Só que ele precisa trazer vivo. Então, o que o Darth Vader faz? Aproveita essa situação do Han Solo e congela ele em carbonita pra ver se congelado ali ele vai permanecer vivo, se vai funcionar tipo um sono criogênico, entendeu? Pra depois ele poder fazer isso com o Luke e levar o Luke vivo até o Darth Sidious. E daí ele pega e entrega pro Boba Fett que é um castador de recompensa e fala assim, ó, meu, leva esse cara ali, ó, lá pro Jabba e ganha teu troquinho. E o que ele faz? Ele faz isso. Vai que vai. Vai embora. Uber. Enquanto essa treta toda acontece o Luke tá lá em Dagobah. Ele chega no planeta, ele conhece aquela figura verde estranha. A lama, né? No começo ele não leva confiança naquilo ali. Ah, qualquer coisa. Mas ele descobre que aquele bichinho ali, cara, é o Yoda. E, velho, aqui pra mim são as melhores cenas do filme porque ele começa a aprender sobre a força. e o Yoda é um puta personagem, cara. Ele é um Muppet, ele é um bonequinho. Mas, cara, ele parece real pra mim. Ele parece vivo. E o jeito que ele ensina sobre a força, as frases dele, cara, tudo é memorável. não. Não. Por que não? Tentar não. Faça ou não faça? Caramba! Não há nenhum try. coach. É legal que o Star Wars traz uma imagem de ancião clássico aqui, né? Tipo, se ele fosse um cara bombado ensinando o Luke a mexer num sábio de luz não ia ser tão legal, entendeu? Não, ele é sábio. Ele, tá ligado? Isso é muito legal, esse personagem é muito bom. E ele fala errado, né? Ele fala errado, que é a característica foda dele. As sequências são erradas. O Luke, ele não acredita no poder dele, sabe? Ele não tá muito bem com a força. E o Oda ensina mesmo assim. E pra mim tem a cena mais foda de todas. Que é quando o Luke não consegue tirar a nave dele que caiu na água e o Oda fala assim, tu me julga pelo tamanho? E ele fala, tu não deveria. Ele pega e tira a nave com a força da água, velho. É brabo mesmo. Essa parte aí me deixou um pouquinho arrepiado, mano. Mas tu me julgas pelo meu tamanho, cheiro. Ele fala, mas bate, tu me julgas pelo meu tamanho, cheiro. Que é minha pica, cheiro. Ó, rapaz. Que deselegante. E o grande plano do Yoda é não deixar que o Luke vá pro lado negro da força porque ele percebe que o guri tem tendências, entendeu? Ele não tá muito legal. Tanto que em um teste que o Yoda faz, ele fala assim, ó, vai ali dentro daquela caverna porque o lado negro habita naquele lugar. Vai lá e vamos ver o que acontece. E o Luke entra lá, e ele se encontra com uma visão do Darth Vader. Eles dois batalham e quando o Luke consegue vencer o Darth Vader, que a máscara dele cai no chão partida, em vez dele enxergar qualquer rosto, ele enxerga o rosto dele mesmo, cara. É o Luke que tá lá dentro, ele tá em conflito, entendeu? E depois dessa experiência na caverna, o Luke começa a ficar meio cabreiro, ele começa a pensar algumas coisas, que nem o pai dele fazia, lembra? E cara, ele pensa que, cara, os meus amigos tão em Bisping, ele consegue sentir que eles tão lá e que eles vão morrer. E daí o Luke pega e fala, eu tenho que sair daqui. E o Yoda fala, não vai, meu, tu não tá pronto ainda. E ele fala, eu vou sim. E daí tem todo esse conflito pra ver se ele vai ou não e ele acaba indo salvar os amigos dele. O personagem começa a ganhar camadas. Isso eu acho legal nesse filme, entendeu? Ele não é só o bonzinho. Ele não é só o bonzinho, ele tem os conflitos dele, o próprio Darth Vader vai começar a ganhar camadas logo depois, então isso é legal ver nesse filme. Chegando em Bisping, o Luke percebe que não tem ninguém lá. Tá tudo vazio, ele vai avançando e cara, isso é uma armadilha, velho, porque o Darth Vader tá só esperando o moleque chegar lá pra ele ser capturado. E daí, cara, quando ele chega começa a batalha. Lá no primeiro filme a gente vê uma batalha bem paia. Aqui não é Anakin vs Obi-Wan, mas já dá uma melhorada, né? Dá uma melhoradinha. Dá uma melhorada muito grande por vários motivos, né? Porque a cinematografia é muito mais legal, ela tem um contraste de cores muito massa. Azul e vermelho. Azul e vermelho. A coreografia é muito melhor, a direção dos atores com certeza é muito melhor. E a batalha é legal, porque eles começam a batalhar e aí tu percebe que o Darth Vader poderia matar o Luke a qualquer momento. Mas ele não quer matar, ele quer trazer pro lado negro da força. E o que ele começa a fazer? Ele começa a oferecer coisas, né? Ele começa a falar, ó, a gente pode derrotar o Imperador juntos, cara, eu posso te dar balinha, posso te dar Nutella, vem comigo e tal. Não, 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 não. Eu deixo tu zoar qualquer outra coisa, menos isso aqui. Não, não tô zoando, cara. Calma aí, agora vai ficar sério, porque ele corta uma mão do Luke. Ei. E depois que ele corta a mão do Luke, velho. Ele começa num diálogo tentando convencer o Luke de fato. O Luke fala, não, cara, tu matou meu pai. Ele fala, não, cara, não matei teu pai. O Obi-Wan te falou o que aconteceu com teu pai? E ele, sim, tu matou ele. Ele fala, não, cara, eu sou seu pai. E daí agora você fala assim, tá, mas isso é óbvio, a gente sabe, tu tá contando a história, a gente sabia disso, mas cara, na época, ninguém sabia disso aqui. Na época, ninguém fazia ideia de que o Darth Vader era pai do Luke, e esse talvez seja um dos maiores plot twists da história. Esse é o maior plot twist da história, esse aqui explodiu cabeças, e ele é muito bem construído, cara, porque o roteiro não tem diálogos muito expositivos que entregam essa surpresa, entendeu? Até porque quando o Obi-Wan falava sobre o pai do Luke, ele falava, era o Anakin, o Darth Vader matou ele, só que ele tava fazendo uma figura de linguagem, entendeu? Tipo, o Darth Vader como um Sith matou o pai dele como Jedi, mas não eram duas pessoas diferentes, entendeu? Era o interior dele batalhando. É bem legal, depois que você sabe e assiste o filme, você consegue perceber as dicas, mas pra quem não sabia de nada, foi uma surpresa monstruosa, velho. Eu tô passada, chocada. E depois de ouvir isso, o Luke não quer acreditar naquilo, ele não quer acreditar que aquele monstro é o pai dele, então ele se joga, velho, como se fosse matar, mas na verdade ele tava escapando pelo duto de ar, cai nos ferros, e cara, ele usa a força pra conversar com a Leia, que tá lá na Millennium Falcon. Vale lembrar que o Han Solo não tá mais na nave, porque ele foi capturado em carbonita e tal, e tá só a Leia, o Chewbacca e o Lando na nave, e eles vão lá e buscam o Luke, cara. E cara, o Império atrás, querendo pegar ele, entendeu? O filme é muito pessimista, tá ligado? O filme mostra que o Império é muito superior aos rebeldes, tu fica realmente com medo deles perderem. E ele termina assim, né? A galera fugindo na Millennium Falcon, o Han Solo congelado em carbonita, todo mundo na merda, esperando pela continuação. O Império contra a Taka não faturou tanto quanto o primeiro filme, deu uma caidinha ali, só que mesmo assim, cara, pros padrões da época fez muita grana. O que não faz muito sentido é a crítica, que foi meio mista. Tu consegue entender isso? Os caras ficaram completamente divididos, na verdade, né? Enquanto alguns acharam esse capítulo muito superior ao primeiro, outros falavam que ele não era tão inovador, que a história dele não era tão envolvente, várias coisas assim, sabe? Mas, cara, pergunte pra 100 fãs de Star Wars, qual é o melhor filme de toda a saga, e 99, vamos falar esse aqui. E agora, eu pergunto pra ti, Léo, que no outro vídeo ficou falando que Rogue One era o melhor, era o melhor, qual que é o melhor filme? Cara, eu prefiro Rogue One, velho, porque eu não tenho essa mitologia aqui. Não mente, não mente, no WhatsApp tu falou que tu achava esse aqui bom também. Não falei. Não, esse aqui é bom, esse filme aqui é muito bom, cara. É da hora esse filme aqui, tem a parte do Yoda ali, que eu acho sensacional, aquela parte do planeta, da Gobar, eu acho a coisa mais legal desse filme. Eu continuo gostando mais de Rogue One, porque eu acho um filme mais dinâmico. Gostei de Rogue One também. Eu gosto da ideia de eu não precisar me envolver tanto nessa mitologia. Não, pra mim, eu acho que o melhor ainda é o 3, cara. Pra mim, eu não sou super fã de Star Wars, não. Pra mim, o 3 é melhor. Na minha opinião. Depois vem Rogue One, se eu não tô enganado. Rogue One, eu acho. E porque tu é trouxa. Eu gosto mais de Rogue One, entendeu? Mas eu sou uma exceção. Só que eu preciso reconhecer que esse filme aqui é muito melhor do que Uma Nova Esperança. Mas ele é muito melhor. A direção é melhor, o roteiro é melhor. Cara, sério, os personagens aqui, eles começam a ganhar muitas camadas, sabe? Eu gosto muito mais desse filme. Uma Nova Esperança é um filme que eu não tenho vontade de assistir. Tá, tá, tá. Ninguém quer saber. Eu não tenho vontade de assistir! Ninguém suporta. O Léo falou que ele é bem melhor que o primeiro filme. Isso, de fato, ele é. Só que, cara, eu continuo achando o primeiro importantíssimo, o clássico, eu gosto muito também. Mas esse aqui, cara, teve evoluções importantes pro filme. A direção do River Kitchener é muito melhor. Caraca, 97. Aqui as batalhas são mais legais, os personagens estão com o roteiro mais bem escrito, então os diálogos não são bobos. Os diálogos fazem sentido. Esse filme aqui é memorável. E, cara, eu já vi em várias revistas eles considerando esse aqui o melhor filme da história. Eu não tô brincando. Eu já vi várias vezes. Na história, caraca. E aí você fala assim, o retorno do Jedi que é a continuação é bom também? E sabe quando é que você vai descobrir isso? Semana que vem, no próximo vídeo dessa saga. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like maroto, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui. Qual que é melhor? Rogue One ou Império Contra-Ataca? Cara, que injustiça, velho. Que injustiça, mundo! Rogue One, Rogue One. Muito melhor. Votem aqui embaixo. E depois que vocês votarem, abram a descrição aqui do vídeo. Sigam a gente nas redes sociais, me sigam, sigam o Miguel, sigam o canal PeeWee. Não se esqueçam de dar uma passadinha na Toys for Fun, independente de qual Star Wars você curte, lá tem, cara, tem um milhão de brinquedos. E se você, assim como eu, não é tão fã de Star Wars, fica tranquilo porque lá tem muitas outras coisas pra você comprar com o Q.E.4.FPU. Tem o podcast do canal PeeWee. O PeeWeeCash tá cada vez aumentando mais lá no in-auto do Spotify. Sabe por quê? Porque ele é maravilhoso, todo mundo quer ouvir. Então vai lá ouvir você também, cara. Ouve que é de graça, o link também tá aqui na descrição e você ainda pode ser um apoiador desse canal. Ai, velho, esse vídeo já foi muito com piso. Esse vídeo aqui já tá com 49 minutos. Acabou, tchau. Beijo. Valeu. Bom, gente, esse daí foi o Miguel e o Léo trazendo para nós aí um pouco da saga Star Wars no caso do episódio 4 que é o primeiro e o episódio 5. Aí, tá? Mano, tá chovendo para um caramba. Deve estar saindo aqui na gravação. Peço desculpas. Mas é isso, cara. Eu tenho um telha aqui e esse barulhinho pra dormir é maravilhoso. Mas enfim, eu fico meio que dividido na realidade porque Star Wars tem assim os seus momentos muito bons, tá ligado? Eu gostei muito de Rogue One também, tá ligado? Mas é como eu falei, eu, Alexandre, vocês podem discordar de mim, não tem problema. Mas quando eu ouvi Star Wars pela primeira vez que não foi tudo que eu tinha visto eu vi na live com vocês no caso. Mas antes de vir na live eu já tinha visto o Crazy, mas eu não tinha visto tudo. Eu vi tudo quando eu fui fazer live com vocês. Da primeira vez que eu assisti que não foi tudo eu já tinha pegado ali da metade mais ou menos tava passando em algum canal como eu lembro agora. Eu curti pra caraca aquela batalha final, mano. Eu achei muito bom, tá ligado? Então depois que eu vi o filme todo com vocês na Twitch eu tive certeza que aquele dali pra mim ainda é o melhor, tá ligado? Depois vingou o Rogue One. Rogue One realmente é muito bom, tem muito diferencial e tal. Mas esse terceiro pra mim é o melhor. Agora, esse quinto aqui que é o número 5 é... Caraca, já até esqueci agora a sequência do nome todo. Mas é o 5 no caso, né? É... Pô, teve muitas partes muito maneiras. Aquela parte do ensinamento realmente do Yoda que é um bonecão de borracha. Dá pra perceber que ele é um bonecão de borracha, tá ligado? Mas é muito maneiro. Parece até aqueles momentos animes, tá ligado? Onde tem o seu mestre ali ancião. Tipo, não tem aquela Genkai do Yoyo Hakusho? Pô, só dá pra caraca. Bé-Rex pra caraca. Anciã, baixinha, velha, tá ligado? Pra caraca. Mas era muito sábia. Passou os ensinamentos pro Yusuke. É a mesma coisa que foi o Yoda também. Tem outros também. O Mestre Kame lá com o Goku e o Kuririn e tal. Entre outros personagens aí, né? Que são velhos mas sábios, tá ligado? E passaram aquele negócio maneiro. Eu achei isso interessante, tá ligado? A batalha realmente nesse 5 ficou um pouco melhor mas não tão bom assim também, ó. A esse ponto de falar que foi superior ao primeiro. Tá ligado? É claro, foi superior sim mas não estrondosamente, tá ligado? Melhorou muito com o passar do tempo pelo menos eu acho. Mas é isso, gente. Eu vou deixar o link do P.U.I. na descrição do vídeo. Não se preocupe que eu estarei trazendo um próximo. Provavelmente vai ser só no ano que vem. Queria tanto fazer essa piada. Mas não se preocupe eu estarei trazendo pra vocês a outra parte ainda, tá bom? Não sei se são mais duas partes que tem ou se a última parte é a próxima vez que eu estarei vendo, tá bom? E deixa nos comentários o que vocês acharam ou também fale nos comentários qual Star Wars é preferido de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui só guardar mais vídeos até a próxima e valeu!